Olá a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês de orientação e navegação, mais precisamente sobre como carregar uma trilha no seu GPS Garmin. Bom, então para o vídeo de hoje nós vamos precisar então de um GPS Garmin de trilha, como esse que vocês podem ver. Eu vou estar utilizando o Oregon 650, que é o meu GPS que eu utilizo, inclusive já fiz alguns vídeos no canal mostrando esse brinquedinho. Se houver necessidade, uma memória para o seu GPS, um cartão de memória, e também um cabo de dados que eu vou estar utilizando para conectar esse GPS em um computador. Então, vamos lá! Pessoal, aproveitando, não esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Muito bom, pessoal! Começando então o vídeo, estamos aqui no computador, a maior parte desse vídeo vai ser no computador, tudo bem? Então, bom, estamos lá com o meu GPS, se você quiser pode usar o cartão de memória, eu trouxe o cartão de memória porque muita gente prefere o cartão de memória, porque ele oferece uma portabilidade desses dados, né? Então, se eu quero depois transferir tudo de uma vez para um outro aparelho, está mais fácil, né? Mas é assim, na verdade a maior parte dos aparelhos da Garmin, dos GPS de trilha da Garmin, eles têm uma memória interna que vai permitir que você salve trilhas nessa memória interna, tudo bem? Bom, o que eu vou fazer? Já coloquei o cabo de dados no GPS, agora eu vou colocar o cabo de dados no computador, tá bom? Então agora ele está ligando e assim que ele ligar, como qualquer outro produto que tem memória, ele vai abrir o diretório do GPS, tudo bem? E aí a gente vai para essa demonstração de como eu vou colocar essa informação dentro do GPS. Olha lá, acabou de apitar, olha lá, apareceu aqui o diretório, vamos clicar aqui, ó, abrir pasta de arquivos, então aqui, olha lá, estou aqui, ó, Garmin Oregon 650, certo? Então aqui estou com o Garmin a raiz dos diretórios que estão no aparelho abertos aqui, por enquanto eu não preciso mexer nisso, e agora vamos acessar um site, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês o Wikiloc, que é um site, que é um banco de dados de trilhas, existem outros bancos de dados de trilhas que vocês podem estar utilizando, no caso do Wikiloc eu tenho que estar conectado para conseguir baixar, já estou conectado com essa carinha meio triste aqui dele aqui, ó, como vocês podem ver aqui no meu perfil, e aí eu vou colocar uma trilha qualquer, vou colocar alguma de Atibaia para depois fazer a demonstração para vocês mais fácil no GPS. Vamos lá, Atibaia, vamos clicar aqui em Atibaia para ver o que nós temos, tá bom? Então olha lá, temos aqui, ó, Travessia Atibaia Bom Jesus, Maripurã Peda Grande, a gente pode dar uma filtrada aqui em trilhas de trekking, aqui, ó, Trilha Minha Deusa Peda Grande, então vamos clicar nessa daqui, ó, Olha lá, abriu aqui a trilha, vamos clicar em Baixar, aí ele vai abrir essa tela aqui. Bom, para quem estiver utilizando o Wikiloc, tem que vir aqui em Arquivo, vai ter dois formatos, tá, mantém o GPX, não usa o TCX, mantém o GPX, e vamos selecionar aqui como no original, ou seja, com 1.128 pontos de trilha, e não simplificado para 500 pontos, tá bom? Esse aqui está mais detalhado, está uma trilha mais detalhada, conforme a original que foi feita lá pela pessoa, no caso a Ariana, aí que eu pude ver o nome dela lá, tá bom? Feito isso, vamos clicar em Baixar, certo? Olha lá, Download concluído, já baixou aqui, ó, beleza? Vamos abrir lá na pasta de Downloads, eu vou dar um Recortar, deixa eu sair daqui, ó, estou saindo aqui, e vou jogar essa trilha lá na área de trabalho, tá bom? Então aqui está salva a trilha. O que eu vou fazer? Vou clicar nela, vou dar um Recortar aqui, ó, também, vamos agora para a raiz do GPS, observem aqui que tem dois diretórios, esses diretórios aqui onde estão salvas fotos, tá bom? Tem várias fotos aqui de outras aventuras, e eu vou clicar em Garmin, olha lá, clica aqui em Garmin. Clicou em Garmin, ele vai abrir agora esses diretórios aqui, tem alguns arquivos, e eu vou procurar exatamente o diretório GPX, tá vendo? Ó, tem um diretório aqui, ó, GPX. Clica nele, já vai ter aqui, ó, arquivo, atuais, nave de navegação, e vai ter uma série de GPX aqui. Essas, esses arquivos aqui, melhor dizendo, já são o quê? Já são trilhas, então basta que eu agora dou um Ctrl V, olha lá, minha deusa já apareceu aqui embaixo, PG, tá bom? E essa trilha já está salva no seu GPS. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada no GPS para ver como é que eu vou acessar essa trilha, e como é que eu vou ver lá todo o traçado dessa trilha no GPS. Maravilha, pessoal, começando então, tô aqui com o GPS, ó, tá fora do cabo de dados, tá bom? Meu GPS é um GPS um pouco antigo, ele tá meio baqueado, vocês podem ver umas marcas de batalha na tela aí, mas ele tá totalmente funcional, tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer então? A gente vai clicar em gestor de trajeto, que já tá aqui na cara do gol, ó, tá vendo? Ó, gestor de trajeto. Clica aqui. Geralmente, a Garmin, ela tem um layout entre os seus GPS de trilha bastante uniforme, mas se não for gestor de trajeto, vai ter algum item lá indicando o gerenciamento dos seus trajetos de trilha. Bom, aqui já aparece todas as trilhas que estão salvas no meu GPS, como vocês podem ver, e ó, qual que tá aqui, ó lá, trilha, aqui em cima aqui, ó, trilha minha deusa, tá vendo, ó, ó lá, trilha minha deusa. Clico aqui em trilha minha deusa, já vai aparecer aqui as informações iniciais, tá bom? E assim como nos demais GPS Garmin, ele vai oferecer aqui um item pra você verificar a questão altimétrica, né, da trilha, e o mapa. E aí, se eu clicar no mapa, ele vai mostrar o percurso da trilha, certo? Ó, todo o percurso da trilha, beleza? Já dentro do mapa. Vocês podem ver que a trilha, ela tá num verde-água aqui, né? Ó, tá vendo? Ela tá num verde-água. Você pode mudar essa cor, eu sei que tá bem discreto pra vocês aí, mas é isso mesmo. Você pode alterar essa cor na configuração do GPS. E se eu clicar em ir, automaticamente, o GPS já vai dar a direção correta pra mim, que eu tenho que seguir pra chegar nessa trilha e permanecer nessa trilha, tudo bem? Essa trilha aqui, na verdade, tá marcando aqui 6.4 km, mas ela é uma trilha que é menor. Provavelmente a pessoa foi e voltou, por isso que deu 6.4. Essa trilha aqui deve ser uma trilha de 3 km, um pouco mais de 3 km, então provavelmente é ida e volta. Pra gente confirmar isso, a gente pode vir aqui no plano altimétrico. Ó lá, dá pra ver, é isso mesmo, ó. Se você olhar a montanha, né, o desenho da montanha, você vai ver que a primeira metade é o espelho inverso da segunda metade, né? Ou a segunda metade é o espelho inverso da primeira metade. Significa que a pessoa foi até o cume e depois voltou pelo mesmo caminho. Tá exatamente igual, né? Tá exatamente igual. Tudo bem, gente? Então, basicamente, pra vocês colocarem, carregarem uma trilha no GPS de vocês, é dessa maneira a maneira mais fácil e mais segura de vocês estarem trabalhando. Show de bola, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha, compartilha comigo, deixa uma mensagem que eu sempre procuro responder, tá bom? Se você ainda tiver um tempinho, acesse meu site, que é o www.victorcarvalho.net Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço! Valeu!